Salles, a gente começou o programa hoje, né? Tão pesado. Falou da questão do incêndio lá no Troca-Troca, mais lixo na cidade. Vamos trazer um respiro? Por favor. Olha só, ontem as Olimpíadas de Paris chegaram a fim, mas no Piauí já tem atleta se preparando para Los Angeles 2028. Olha só, vamos mostrar agora o vídeo do Moisés Moraes, que tem 13 anos e viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo mostrando os treinamentos de salto com vara na cidade de Curralinhos. Curralinhos é um talento esse menino. É o Curralinhos que fica a 80 quilômetros de Terezinha, apesar das adversidades, você está vendo aí, né? Um campinho de terra, improvisado ali, um colchão, ele está treinando. Sozinho? E já é medalhista. Não, ele tem um técnico, faz parte. Lá na região tem um projeto de atletismo. Que legal. E lá eles descobriram esse talento desse menino, que ele treina sozinho. Tem o técnico ali, tem o apoio da família, mas está precisando de uma assistência, né? Um talento desse merece, merece que seja abraçado pelo poder público, pelos empresários. E a gente foi cobrar. Cadê a Secretaria de Esportes? Pois é, o pessoal, a assessoria da Secretaria informou para a nossa produção que o governador Rafael Fonteles vai se reunir, tanto com a criança, com o pequeno Moisés, com a família dele, com o técnico. E dessa reunião pode vir a possibilidade de suporte e incentivo para que ele continue. No esporte a gente está torcendo, dedos cruzados, talento, precisa ser valorizado. Um menino, olha só, imagina, né? Descobriu a paixão lá, através de um projeto de atletismo na cidade. É como a gente sempre fala, o esporte salva vidas, viu? É verdade, Saori. E às vezes a gente pensa assim, não, isso é brincadeira de criança. É claro que pode ser uma brincadeira de criança, porém, estimulado da forma correta, você pode estar diante de um futuro atleta profissional e até, quem sabe, um medalhista. As coisas começam assim. Quando a gente olha para o Ezequias do Remo, a gente vai perceber que o treinamento dele era rudimentar, muito rudimentar. Quando ele começou lá atrás, era um cabo de vassoura que ele amarrava em um negócio, ficava simulando como se fosse um remo. Ou seja, ele criou toda uma estrutura improvisada e hoje quem é? Foi medalha de prata. Então, as coisas começam dessa forma muitas vezes. Daí a necessidade, realmente, do incentivo do governo do Estado, do município, para que essa criança um dia possa, quem sabe, em Los Angeles eu acho que não vai dar muito não, mas um pouquinho mais para lá, eu aí eu boto fé. É, mas ele já é medalhista, já participou de algumas competições. Não precisa, gente, ser tão difícil, né? A gente vê, né, nossos atletas que levaram as medalhas, a própria Rebeca tem uma história de vida, né? E as próprias atletas aqui do Piauí que também fizeram um bonito nessa competição. Mas não precisaria ser tão difícil. Imagina se a gente vivesse num país que incentiva o esporte. Onde é que a gente não estaria agora? É muito da força da garra ali, da família, do próprio talento das crianças, que começam muito cedo, de alguém que incentiva, mas a gente espera que essa política mude e que a gente possa incentivar cada vez mais atletas a irem longe ou simplesmente se divertirem, serem felizes, né, no que fazem. E o esporte tirando ali de, talvez, de uma situação mais crítica e levando para outro lugar do mundo aí. Se Deus quiser.